É muito diferente, dá uma sensação de tudo que você tá fazendo errado também. Isso aqui é um bolinho de polvo. Esse aqui é bem diferente de tudo que eu já comi, mas ele é praticamente um prato de comida gelado, volto, tecidinho assim. Aqui é um país das regras também, gente. Eles têm milhares de regras. Bom dia, gente! Começando mais um vlog por aqui. Hoje a gente vai fazer um rolê turístico por Gold Coast. Então a gente vai passar por vários pontos aí que o pessoal que vem visitar a cidade tem que conhecer. E a gente vai começar aqui no Jardim Botânico da cidade. Ele fica a uns 15 minutos do centro, mas vale muito a pena a visita. A gente acabou de chegar e eu já tô gostando bastante. Vamos ver o que a gente encontra por aqui. Aqui na entrada tem um jardim sensorial. O parque é bem grande, a gente não vai andar ele inteiro. Mas eu acho que justamente o começo é a parte mais legal dele. Vocês podem ouvir os pássaros gritando e isso é o que acontece em Gold Coast o tempo inteiro, tá, gente? Desde que amanhece até o entardecer os pássaros ficam fazendo esses barulhos, então não se importem. É bem parte da natureza mesmo. E aí, galera, tudo bem? Vamos ver se a gente acha algum bichinho aqui. Eu vi que tem uma estátua de ornitorrinco aqui, mano. Nossa, é um dos bichinhos que eu nunca vi e tô ansioso pra ver. Uma coisa curiosa aqui da Austrália é que em todos os lugares públicos tem isso aqui. E isso aqui são churrasqueiras. Na verdade, é tipo uma chapa, né? Mas eles fazem churrasco nisso aqui. E é público, tem o gás aqui embaixo. É a prefeitura, né? Que faz a manutenção, a troca do gás. E qualquer um pode vir aqui fazer seu churrasco aí no parque, na praia. Tem em vários lugares. Eu achei isso bem bacana. Sempre tá limpo. Lógico que não brilhando assim, mas que nem vocês viram ali. Tava numa situação super boa. Só você chegar, é claro, passar um desvatante, qualquer tipo de produto, sei lá, antes de usar. O pessoal, quando eles vêm usar, eles trazem tipo um papel alumínio, sabe? Aí eles colocam por cima e só fazem um furinho no meio pra escorrer a gordura. Eu já vi muita gente fazendo isso. Então, basicamente é isso. Em todos os lugares públicos aqui tem bastante estrutura pra você fazer tudo que você tem vontade. Assim, tem chuveiro, tem pia, tem bebedouro com água filtrada, tem churrasqueira. Tem bancos pra todos os lados. E não é uma... Esse parque não é uma exceção. É todos os lugares assim, desde as pracinhas de bairro até os parques maiores. Gente, olha isso. O Léo falou que é uma moreia. Eu não conheço de peixe, né? Mas parece aqueles peixes elétricos. Olha como a água é limpinha. Dá pra ver perfeitamente ele. Ele tá bem aqui na beirinha olhando pra gente. Aqui embaixo, na beira do lago, tem uma área só pros cachorros ficarem sem coleira. E aqui em cima tem tipo uma trilhazinha que vai indo no meio das árvores. Em todas as árvores tem... A maioria delas, né? Tem a plaquinha explicando a espécie. Tem várias flores e tal. A gente não tá em época de primavera. A gente tá no inverno. Mas ainda assim é tudo bem verdinho. É bem legal. É um passeio muito massa pra quem gosta de natureza. Assim, gosta de ver verde mesmo. Se você não tem esse interesse, talvez você pula essa atração. Mas pra quem gosta, vale muito a pena. Tem vários animais. É tudo muito bem cuidado. Até mesmo pra dar uma caminhada. Fazer um esporte. Muito bacana. A gente tem percebido que Gold Coast é uma cidade pequena, mas bem moderna. Vocês vão ver depois lá no centro. Tem vários prédios, o transporte público. Tem uma pegada bem moderna, apesar de ser pequena. Mas ainda assim, eles não deixam essa modernidade apagar os ambientes naturais da cidade. Tem muito parque. As praias são muito bem cuidadas. E é uma coisa meio que do lifestyle deles. Porque se você acorda nos fins de semana cedinho, eles já estão na rua, correndo, praticando esportes. Fazendo esportes de areia. Então é uma coisa que faz muito parte do meio ambiente deles. A gente tá sendo super válido. Isso faz muito bem pra gente. Porque acaba dando um ânimo. E fora que a gente tá no inverno e olha esse céu. Essa claridade. É uma pegada muito legal. Lá tem um campo de golfe. É um esporte bem comum aqui na classe alta. Pra maioria das pessoas, na real. Já tentei jogar golfe uma vez, não deu muito certo. E aí aqui a gente pegou uma trilhazinha alternativa daquela de concreto. E é mais assim, pra ver as árvores mesmo. Elas são bem catalogadas. Realmente, é um jardim botânico, né gente? Muito bem cuidado e muito bem estruturado. Olha aqui a árvore tomada por teia. Não sei se vocês conseguem enxergar. Todas as árvores, tipo, todas as folhas, ó. Tão cheias de teia de aranha. Que loucura. Aqui tem muita aranha. Já mostrei em vários vídeos pra vocês. Olha essa, que loucura. Nunca tinha visto nada parecido. Agora a gente vai ir na parte final do passeio. O parque é muito gigante. A gente só fez o circuito inicial. Aqui tem uns campos gigantescos. Lá na frente tinha muita gente fazendo piquenique. E vamos chegar lá no final desse primeiro circuito. E aí a gente já vai pro próximo ponto. Terminamos. A gente ficou aproximadamente uma hora, uma hora e meia ali no Jardim Botânico. Como eu já falei aqui pra vocês. Vale muito a pena se você gosta de natureza ou até mesmo tá com crianças. Tem muita interação, assim, pras crianças. Tinha bastante gente no parque. Foi bem divertido. E agora a gente tá indo pra Broad Beach. Todos os pontos que a gente vai fazer a partir de agora aqui na cidade. Você consegue fazer pelo tram. Que é tipo um metrô que passa em cima da terra. Então facilita bastante. Todos os lugares que a gente vai mostrar aqui. Você consegue fazer com ele. E o preço da passagem é mais ou menos uns R$2,80, se eu não me engano. Então você pode, dentro de duas horas, usar quantas vezes você quiser com esse valor. É bem legal. Funciona bastante. Ele passa de 5 em 5 minutos em todos os pontos. Então é um ponto bem legal pra quem quer visitar a cidade. Assim, fazer um bate e volta e tal. Porque isso facilita bastante. Como é dirigir mão inglesa? É muito diferente. Dá uma sensação que você tá fazendo errado, tá ligado? Você sempre tá do lado esquerdo e tá acostumado. Toda vez que eu entro no carro eu tento pegar o cinto desse lado, mas é desse. É muito estranho. Nunca dirige manual, mas acho que manual deve ser mais difícil ainda. Uma dica pra quem vai vir pra Broad Beach e tá de carro é estacionar no Oasis. É tipo um shopping. Bota lá no Google Maps Oasis Broad Beach, que você tem estacionamento grátis por 3 horas. Na rua pode ser um pouco difícil de achar e tem muitos lugares que você tem que pagar. Não é muito caro, mas ainda assim a dica aí é válida. Você desce aqui pelo shopping e já tá direto na área central do bairro. Esse bairro aqui ele fica bem pertinho de surfers. E ele é bem chiquezinho, assim. Tem vários apartamentos super legais, super modernos. Ali do outro lado tá a praia, mas antes disso a gente vai passar na rua principal ali, onde tem vários restaurantes. Aqui do lado é o shopping que eu falei pra vocês. Tem tipo esse calçadão. Às vezes acontece em eventos aqui. Hoje tá sábado de manhã, então ainda tá bem calminho. Mas na parte da tarde isso aqui fica bem cheio. E ali na frente tem vários restaurantes, que são tipo de custos mais acessíveis. Tem restaurante chique também, é claro, mas tem muito restaurante pequenininho, assim, local. Aqui tem várias opções pra todos os bolsos, mas pros mochileiros de plantão eu sempre vou indicar os kebaps. E aqui tem algumas franquias de comida mexicana, que é o Guzmán Gomes. E os hambreiros são restaurantes bons e baratos e valem super a pena. É claro que sempre tem opções, como McDonald's e Burger King, mas eu sempre indico vocês a comer em lugares diferentes, mesmo que não seja a culinária aqui do país. Sim, a Austrália não é que nem a Itália e a França, que tem uma gastronomia forte, particular, né? Eles até tem alguns pratos locais, mas é bem específico, assim, cada estado tem, tipo, meio que o seu prato. Mas aí nesses casos vale a pena você provar, mesmo que culinárias de outros países, mas de redes, que só tem aqui do que naquelas que vocês mais conhecem. Então essas que eu citei são boas opções. Pausa pra gente comer antes da gente ir pra praia. Eu peguei ali no Ulis. Esse aqui é um bolinho de polvo. E esse aqui a gente pegou na frente do Ulis, que é tipo um balotini de frango de camarão, num restaurante vietnamita. Com esse nome aqui, vamos ver se é bom. O bolinho de polvo, ele é bem gostoso. Ele é tipo um bolinho de arroz com pedacinhos de polvo dentro. O nome é Takoyaki. Takoyaki, e eu aprovei. Nunca tinha comido ele antes, mas eu gostei bastante um pouco. Gorduroso, mas aquela coisa, né? Fritura vai ser sempre bom. Esse aqui são os balotinis. Ele tem arroz, camarão, esse aqui, mais alguns temperinhos. Esse aqui é frango. Vem com esses molhos e eu nunca comi nada parecido. Macarrão de arroz. Macarrão de arroz. Esse aqui é bem diferente de tudo que eu já comi, mas ele é praticamente um prato de comida gelado, envolto em um tecidinho, assim. Um balotinho. E me surpreendeu bastante, é bem gostoso. Tipo, é basicamente arroz. Aí tem pepino e camarão nesse aqui. Mas eu gostei. Vamos lá. É macarrão de arroz, né? Tradicional. Tem umas... Eu acho que esse aqui é cebola crispy, se não me engano. Camarão e pepino. Vamos ver, né? O gosto é bom. Mas o gosto do macarrão predomina. Eles deram um molhozinho também, mas, tipo... Não deu aquele gosto, assim. Some, né? Parece um vinagre. Mas é gostosinho. Eu gostei. Esse aqui é tipo uma celulose de alguma coisa, que eu não sei dizer o que que é. Foi R$4,50, gente. Vale a pena experimentar. É. E essa aqui é a praia de Broad Beach. Se vocês quiserem colocar no Google, é só colocar esse parque aqui, que dá bem... Um centrinho. E é onde é a principal área, assim, pra você entrar no mar. Hoje tá um dia friozinho. Não tá muito quente, não. Apesar do céu parecer bem clarinho, tá um pouco frio. Vocês podem ver que tá todo mundo de roupa ali. Se fosse no alto do verão, o pessoal tava tudo de biquíni, curtindo a praia. Mas, ainda assim, tem bastante gente na água, que eu tô vendo agora. A faixa de areia aqui é bem bonita. Tem umas redes de vôlei. Aqui tem chuveiro. E ela é bem comprida, ó. Não sei se dá pra vocês terem noção. E aí tem as duas bandeirinhas lá na frente. Aqui você obrigatoriamente só pode entrar no mar dentro dessas duas bandeiras. E no inverno eles deixam a área bem pequena, que é pros salva-vidas conseguirem dar conta ali de todo mundo, né? No verão eles aumentam essa faixa de areia onde você pode entrar no mar. E aí fora da faixa das bandeiras ali é onde os surfistas podem surfar. Aqui tá bem calminho, não tem nenhum surfista. Mas dá pra sentir a vibe da praia. As praias daqui são bem diferentes das praias do Brasil. Elas são tão bonitas quanto. Eu acho que são bem parecidas mesmo. A diferença é que as praias daqui não tem aqueles quiosques, as vendinhas, não tem comida. Você pode ver que o calcedão aqui que a gente tá caminhando é só exercícios físicos mesmo, chuveiro. E uma pista pra galera andar. Não tem nada de barraquinho e tal. E isso faz um pouquinho de falta. É claro que ajuda muito a praia a se manter limpa, porque as praias daqui são limpíssimas. A areia é bem branquinha, a água é muito limpa. Então eu acho que isso faz parte desse movimento aí de manter tudo limpo. Mas fala sério que isso não faz um pouco de falta. Além disso, não é permitido bebida alcoólica. Consumo de bebida alcoólica aqui em lugares públicos. E eles levam isso bem a sério. Então tem que tomar bastante cuidado. E tem várias reguinhas que em teoria, por exemplo, você não poderia comer na areia. Mas isso a galera faz, assim, é mais maleável. Só que a questão da bebida também, porque eles são bem rígidos. E infelizmente aqui não permitem os cachorrinhos na praia. Existem algumas praias que são abertas pros animais, mas aqui a maioria delas não são. Mas ainda assim tem um gramadão bem grande que o pessoal faz piquenique, passa o dia inteiro aqui. Aqui sim, tem bastante doguinho passeando, vários tipos de animais também, né? Porque aqui na Austrália o que mais tem é variedade de animais por aí. A gente já tá chegando aqui no ponto principal da cidade, que é a Surfers Paradise. E aqui tem várias dessas bicicletas pela cidade inteira, que se chama Lime. É um aplicativo que pertence a Uber, se eu não me engano. E custa 50 centavos por minuto. É um pouco carinho, na minha opinião. Se você for converter, né? Se você for ganhar em dólar, pagar em dólar é super ok. Mas pode ser um passeio bem legal você andar aqui na Orla da Praia, com a bicicleta e daqui de Broad Beach pra Surfers. Vai alguns minutinhos aí, mas é um passeio bem legal. A gente tá indo de Broad Beach pra Surfers agora. É uma praia seguida da outra. E a gente já vai caminhando. A gente estacionou o carro por aqui. Esse prédio bonitão aí é o Sky Point. É o prédio mais alto da cidade. Ele fica bem pertinho do centro. E você pode visitar ele se você fizer reserva no site. As pessoas costumam tomar café da manhã lá em cima e dizem que a vista é bem bonita. A gente tá chegando aqui na praia. Eu queria mostrar pra vocês, ó. Um monte de coisa solta aqui na grama. O pessoal deixa mesmo. Eles não se preocupam com que alguém vai mexer ou qualquer coisa do tipo. Na areia é sempre assim. Sempre o pessoal deixa sem preocupação mesmo. É um dos primeiros países que eu vejo isso acontecer assim, na confiança real. Geralmente dá pra deixar assim, sabe? Na maioria dos países. Mas o pessoal sempre fica dando uma olhadinha. Às vezes leva o celular ou não deixa documento. Aqui não. Aqui a galera realmente não tá nem aí. Vocês lembram que no início do vídeo eu mostrei pra vocês as frasqueiras lá no parque? Aqui tem na beirinha do mar o pessoal fazendo um bandejão ali de comida. E aqui já é considerado surfers. É o início do calçadão de surfers. Onde a praia fica bem mais movimentada. Aqui toda quarta, sexta e sábado tem feirinha a partir das quatro da tarde no calçadão. E é onde tudo acontece. Onde tem a vida noturna um pouco mais agitada. Onde tem os melhores restaurantes, hotéis, enfim. Acho que esse é o cartão postal da cidade. Esse aqui atrás de mim é um monumento em homenagem ao Anzak Day. Que é um feriado que acontece sempre aqui na Austrália e na Nova Zelândia. No dia 25 de abril de todos os anos. E esse feriado serve pra relembrar e agradecer aos militares que perderam sua vida. Em uma batalha que esses dois países lutaram juntos na Primeira Guerra Mundial na Turquia. E é um dia muito importante pra eles. Todos os anos, desde então, eles vêm celebrados o dia como forma de agradecimento mesmo. Pra todos os militares que lutaram pelo país. Esse é meio que o marco do início aqui de Surfers Paradise. E aí vocês já podem ver. Bem parecido com Broad Beach, onde a gente estava, os chuveiros. Aqui tem as redes de vôlei. Só que aqui tem muito mais gente na água. Não sei se vocês vão conseguir ver. Chegar mais perto lá depois. Tá cheio dessas caixas de mitais aqui no Calçadão. Porque eles vão começar a montar a feirinha daqui a pouco. Ela começa às quatro da tarde sempre. Não tem muita comida. É um negócio assim mais de artesanato. Coisas locais. Tem uma ou outra barraquinha de comida. Não comida tipo prato, sabe gente? Tipo docinho, coisas específicas assim. Mas é bem bacana. Tem bastante interação. E fica bem lotado aqui de noite. Aqui atrás de mim tem um calçadão. Que é o calçadão de surfers. E aí eles botaram uma escadaria aqui. Que é meio que o acesso principal da praia. E tá cheio de gente. O pessoal tá tudo de roupa. Tem umas pessoas de biquíni lá na frente e tal. Tem umas escolas de surf dando aula também. Mas aqui já tem muito mais gente do que lá em Broad. Considerando que deve estar uns 18, 20 graus no máximo, tá gente? Esse aqui já é o calçadão. Onde tem as principais redes de comida. As ruas perpendiculares aqui. É onde acontecem as festas à noite. E é onde mais vocês vão encontrar movimento aqui na cidade. Esse aqui atrás de mim é o cartão postal da cidade. É o portal de Surfers Paradise. Se você colocar o nome da cidade de Gold Coast no Google. Com certeza vai aparecer uma foto daqui. E eu acho que aquele lugar assim. Onde você chega e cai a tua ficha. Tipo, tô na Austrália, sabe? Vale muito a pena. É aqui onde tudo acontece. Eu tenho certeza que seu roteiro vai incluir ele em algum momento. Além dos lugares que a gente já foi. Tem uma parada obrigatória. Que é o Parque dos Cangurus. Todo mundo que vem pra cá deve ir lá. A gente já foi. E a Rebeca vai deixar aqui no link pra vocês. Tem duas opções mais famosas pra você ver Canguru aqui em Gold Coast. Que é o Parque de Cumbabá. Que é o que a gente foi. Tem vídeo aqui no canal. O Léo tava falando. E tem também a reserva de Curumbim. Que é um lugar onde é mais tipo santuário. Assim, eles ficam e você paga um valor pra visitar. Em Cumbabá a gente foi. É gratuito. Super legal. A gente não precisou pagar nada. Mas caso você queira ter contato com coalas. Vale mais a pena ir no Curumbim. Porque em Cumbabá é mais na sorte. Você não pode chegar muito perto deles. Porque eles estão no topo das árvores. Outro lugar super legal pra vocês colocarem no roteiro. É a Chinatown aqui de Southport. É um bairro bem pequenininho aqui de Gold Coast. A Chinatown em si. São umas três ruas. Mas é uma gestão de vários restaurantes orientais. Alguns mercadinhos também. Que super valem a visita. Porque os restaurantes eles são muito bons. E o custo é bem baixo assim dos pratos. Então eu acho que é um lugar legal pra você vir. Fazer um almoço ou um jantar e dar uma passeada. É tudo bem temático. Tem umas artes aqui nas paredes. Mas a decoração é bem cuidadosa assim. Os detalhes são bem legais. Inclusive a gente já tem um vídeo aqui no canal. É, a gente já passou por aqui. Eu filmei pra vocês. Tem alguns portais assim. Não sei se lá no fundo vocês conseguem ver um. E aqui virão dessa esquina tem um bem grande. Que é bem legal também. E de noite fica tudo super iluminado. Vou mostrar o bar dos gatos ali. Ah, é verdade. Pode ser. Tem esse portal grande aqui. E aqui na frente, eu não sei se vai estar aberto. Deixa eu esperar parar de passar carro pra gente atravessar. Tá fechado ainda, gente. Mas é um café onde os gatinhos ficam passeando pelo meio dos clientes. É bem legal. Pra quem gosta, vale a experiência. Outro lugar legal que eu não posso esquecer de falar pra vocês é sobre o Rota. É um museu aqui de Gold Coast que tem entrada gratuita. E todo domingo de manhã eles tem feirinha de rua. Então tem vários tipos de comidas diferentes. De barraquinhas, coisas de artesanato. E é um passeio super legal. A gente não vai lá hoje. Primeiro porque não é domingo. E segundo porque eu quero fazer um vídeo específico. Mostrando o lugar pra vocês. Experimentando umas comidinhas diferentes. Depois de muita andança por aí, eu vou finalizar por aqui esse vídeo. É claro que a gente visitou só lugares de Gold Coast. Mas aqui nas Redondezas tem vários parques incríveis. Muita cachoeira, muito lugar legal pra visitar. Com o passar do tempo eu vou mostrando isso pra vocês também. E eu não preciso explicar, né, gente. Porque essa é a cidade favorita dos brasileiros aqui na Austrália. Gold Coast tá cheio de intercambistas, de gente trabalhando. Muito brasileiro por aqui. Além de outros imigrantes de outros lugares também. A cidade é muito linda. Tem um clima bem parecido com o Brasil. E eu gostaria muito que você colocasse ela no seu itinerário. Caso você venha pra Austrália. Se esse vídeo foi útil pro seu roteiro. Ou se você gostou de acompanhar esse dia aí com a gente. Não se esqueça de deixar um like. Se inscrever no canal. Pra ajudar a gente aí a continuar com essa vida. Compartilhando um pouquinho com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!